Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco, a letra bíblica de hoje. Segunda, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 18, na página 197, na Bíblia. A esfera da ação missionária de Paulo. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos desmarcou e que se estende até vós, porque não trapassamos os nossos limites, como se não devéssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sob maneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem, com isto, nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peço desculpa aí por falhas e letrura bíblica, e peço que o barulho de gente falando alto, barulho de som, de coisas que não tem nada a ver com oração nos vídeos, com esses vídeos, com os outros vídeos, mas que Deus abençoe cada um. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificação, se você avisar que vou postar novos vídeos, e que Deus abençoe cada um, e aquele que for inscrito, continuou inscrito, compartilhe o vídeo com familiares e amigos, e vamos juntos, que juntos somos mais fortes. Não deixe o like nos vídeos, não se esqueça de deixar o like. Eu quero convidar todos para participar das nossas lives aí, a live é dia de sábado, a live do canal Tratem para Deus, do meu canal, é dia de sábado, às 15 horas da tarde, e dia de segunda-feira, às 20 horas da noite. E temos live também do nosso amigo Jefferson Humberto, de uma natureza, e live também do nosso amigo, canal dos Amigos Santos. A live do canal dos Amigos Santos é quarta, sexta, sábado e domingo, às 19 horas e 30 da noite, às 7 e meia da noite. As lives do nosso amigo Jefferson Humberto, Drone e natureza, são terça e quinta, às 20 horas da noite, às 8 horas da noite. Então, todos convidados para as lives, e que Deus abençoe a cada um, venha fazer amizade, venha conhecer mais nossas palestras, e que Deus possa nos abençoar, e que nós possamos crescer juntos. Vamos na fé, que sem ele não se anda. Vamos iniciar mais uma semana, que essa semana tem muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Tchau, 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 tchau.